Você tem padrões definidos quanto a odd, esse aqui é o valor mínimo, posso pegar menor, mas o máximo também é esse, tem alguma coisa nesse sentido? Eu tenho, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com odds altas, por exemplo, teve o jogo de São Paulo e Bragantino, eu gosto muito de trabalhar no live, e o que eu vi? O primeiro tempo foi 1x0, o segundo tempo, o Bragantino voltou em cima, tem uma possibilidade aqui, o Bragantino ou vai empatar e o jogo vai ficar complicado para o São Paulo, que está precisando vencer em casa, ou o Bragantino vai dar espaço para o São Paulo fazer mais gols, e aí o que eu vi? Um over 2,5 pagando 3,75. Caramba, muito bom. O que a gente vai fazer? Vamos apostar, eu tenho esse lance assim, tem uma média de odds, pelo menos 1,80, mínima, agora, a máxima é até quando Deus quiser, o que o mercado me oferecer, porque o que acontece, eu vejo que as pessoas tem um receio muito grande de apostar em odds mais altas, é óbvio que a odds mais altas significa que a possibilidade daquilo acontecer é menor, de fato é, porém, as pessoas não costumam olhar muito para as odds mais altas, porque é aquela coisa assim, você tem na cabeça, não, eu vou trabalhar de 1,80 a 2,10, e uma odds 3 é uma coisa muito improvável. E você fica muito limitado a isso, né? Exatamente, exatamente. Não se atenta às possibilidades. E aí, se você for olhar, eu acho que era o jogo de Almeria e Real Madrid, se eu não me engano. Que teve agora, foi 0x0, ou o Real Madrid ganhou? Não, foi 1x0 para o time da casa, o Real Madrid era visitante, e aí você vai olhar as odds, aí o time da casa abriu o placar no primeiro tempo, o primeiro tempo foi 1x0 para o time da casa. E o Real Madrid, a chance do Real Madrid virar era muito grande. Só que aí você vai ver um over 2,5 no jogo desse, no segundo tempo, vai estar pagando 1,50. Então, para mim, não faz sentido, sabe? Então, eu acho que essa parte dessa análise do jogo, ela é muito importante. E aí, o que eu fiz, por exemplo, nesse jogo de São Paulo e Bragantino? Eu fiz uma aposta no over 2,5 a 3,75. E o que mais eu fiz? Fiz mais uma aposta no over 3,5 também, coloquei uma moeda lá. Por quê? Existe essa possibilidade, ela existe, só que é óbvio que Brasileirão é under, beleza, Brasileirão é under, mas eu estou olhando aquele jogo. Eu não estou olhando o contexto geral, eu estou vendo o que está acontecendo de fato ali. E a possibilidade de sair um gol e o jogo estar 1x1 em breve é muito grande, né? Bragantino pressionando. O que aconteceu no fim das contas? São Paulo foi lá e fez o 2x0 e em seguida o 3x0. Então, ganhei no meu over 2,5, a aposta que eu fiz no 3,5 acabou sendo compensada, né? Porque eu peguei uma odds muito boa, mas eu vejo muito isso, que a galera tem esse medo das odds altas. Eu não acerto sempre nas odds altas, né? Uma odds de 3,75, 4, 5, enfim. Mas, se o meu acerto for, por exemplo, assim, a cada 5 apostas, você acerta 2, o meu ROI já vai estar lá em cima, né? Verdade. É só ajustar na questão de quanto você coloca, né? Não colocar o mesmo valor que você colocaria numa odd mais baixa, de 1,80, 1,70, porque o risco é um pouco maior também. É, o risco é um pouco maior, mas, assim, a maneira como eu trabalho nessas odds altas, normalmente é uma stake fixa, né? Que eu trabalho ali, claro. Por exemplo, assim, essa do over 2,5 é uma aposta com uma odds um pouco mais alta, mas no 3,5, obviamente, eu vou colocar menos, porque eu peguei essa odd, sei lá, 10, 12, enfim. Então, ali, obviamente, eu vou colocar menos. Mas eu tenho ali uma gestão específica para trabalhar nessas odds mais altas, né? Então, ali, eu vou colocar menos.